Me disseram que o amor tem duas caras, uma é bela e não separa, a outra é solta e multidão. É de 1959 quando eu cheguei aí. Isso foi sábado à tarde e domingo. Tinha um show lá no Calumbi, Rosalino, Moisés e os filhos de bebê. Os filhos de bebê trazia Moisés, que era o tocador, né? Bira, o Rico. Os filhos de bebê só entravam com bacacinho. Aí eu cheguei lá e ninguém sabia. Naquele tempo não tinha rádio, as músicas, aqui ninguém sabia de música nenhuma. Era aquelas músicas antigas e tal. Moisés, lá do Rio do Meio, pegou o pé de bode. Aí, Rosalino. Vou cantar um aqui, um aqui dedicado ao meu patrão, o Rico. Aê, ele gritou. Mineiro, não quer que eu fico, Mineiro, não quer que eu saia. Quando eu canto essa moda do Mineiro, da Mulabaya. Mineiro, não quer que eu fico, Mineiro, não quer que eu saia. Aí, bis, 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 bis. E aí, Arnaldo. Aí, Arnaldo. Eu vou cantar uma também. Arnaldo, o Bandeiro. Eu quero, eu quero, eu quero sabia. Eu quero, eu quero quando a pele é lamentar. Eu quero, eu quero uma casa radeada. Tem uma morena bem bonita, tem uma morena pra casar. E a turma, bis, 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 bis. Aí, olha assim. E esse menino? Esse menino era desconhecido. Tinha chegado um dia antes. Aí, eu tava com Raimundo. E Raimundo, a segunda boa danada. E nós cantamos, cantou, o Candeiro se apagou. Candeiro se apagou, o sofoneiro cochilou. E a sofona não parou, e o forró continuou. Então, falou, vem os cantadores de budinha do Norte! Vem os cantadores de budinha do Norte! Me contaram, que o amor tem dois sentidos. Um herói, outro é bandido.